Tem um texto que eu recebi essa semana que eu gostei muito, ele trabalha de maneira muito prática, o jejum. Então, é um texto longo, vou escolher alguns aqui para a gente poder refletir nesse tempo de quaresma, é importante, né? Queres jejuar nesta quaresma? Abstença de julgar os outros e descobre Jesus Cristo neles. Jejua de palavras críticas, mordazes e enche-te de frases que purificam. Jejua de descontentamentos e enche-te de gratidão. Jejua de irritação, ódio, cólera e enche-te de mansidão e paciência. Jejua de pessimismos e enche-te de otimismo e esperança. Jejua de preocupações e enche-te de confiança em Deus. Jejua de lamentações e lamúrias e enche-te de coisas simples da vida. Jejua de pressões e enche-te de orações. Jejua de tristeza e amargura e enche-te de alegria no coração. Jejua de egoísmos e enche-te de compaixão pelos outros. Jejua de rancores e enche-te de atitudes de reconciliação. Jejua de palavras e enche-te de silêncio para escutar os outros. Jejua de pensamentos e fraquezas e enche-te de promessas que inspiram. Jejua de tudo o que te separa de Jesus e enche-te do que te aproxima dele. Bonito texto, né? Particularmente, acho que tem algumas coisas aqui que são muito práticas. Às vezes a gente fica esperando, né? Pensando, ô meu Deus, qual é o sacrifício que eu vou fazer nesta quaresma? Algumas pessoas dizem, ah, eu não vou tomar cerveja a quaresma inteira. Quem dera se esse sacrifício durasse o resto da vida, não é verdade? Não vejo nada contra a cerveja. Acho que existem pessoas que verdadeiramente sabem beber uma cervejinha de vez em quando com os amigos, sem que isso se transforme num problema. Mas a minha experiência me mostra que às vezes essa cervejinha socializada, ela se transforma num problema sério para aquela pessoa que faz isso. O alcoolismo começa assim, né minha gente? Então quem sabe um sacrifício vai ser maravilhoso. Um sacrifício que verdadeiramente vai fazer bem a todo mundo. Que a gente não pode pensar de maneira egoística o que a gente escolhe para fazer na quaresma. Ah, vou ficar sem comer chocolate. Tá bom, você está fazendo um sacrifício que tem valor diante de Deus. Agora, se você escolhe fazer alguma coisa que vai repercutir diretamente nas pessoas que estão em você, pode ter certeza que isso tem uma validade ainda maior. Sabe por quê? Porque isso melhora o seu relacionamento com as pessoas. Então eu vou fazer o sacrifício de nesta quaresma não falar mal dos outros. Vou fazer um esforço sobre-humano de não permitir que aconteçam fofocas ao meu redor. Pronto. Você está verdadeiramente tendo um gesto, que não é apenas uma restrição, como vou deixar de comer chocolate, mas você está transformando o seu coração num espaço melhor e dando aos outros também uma oportunidade de ter um mundo melhor. É uma atitude que tem desdobramentos, né? Se eu deixo de comer o chocolate e vivo essa restrição, qual que é o benefício que eu posso ter? Qual é a grande força deste sacrifício diante de Deus? Eu educar a minha vontade. Eu começar a ser capaz de dizer não às coisas. Mas nem sempre tem um desdobramento social, né? O meu gesto de não comer chocolate nem sempre vai melhorar o meu jeito de ser com aquelas pessoas. Agora existem coisas, como está aqui, né? Elencado de maneira tão bonita, né? Que se a gente faz, vai ter repercussão nos outros. Por exemplo, eu vou jejuar de palavras críticas. E vou me encher de palavras que purificam. Então eu vou transformar, com certeza, quando eu deixo de ter essa crítica o tempo todo, mordaz, né? Muitas vezes destrutiva, e começo a encher o meu coração de palavras que inspiram, as pessoas com quem eu convivo, com quem eu trabalho, vão ser beneficiadas com o meu comportamento. Se eu começo a jejuar de irritação, de ódio, de cólera, e me encher de mansidão e paciência, meu Deus do céu, como isso vai ser bom para as pessoas que convivem comigo? Ou então imagina aquela pessoa irritadinha com quem você trabalha. Se ela fizesse o jejum de não ficar irritada, de guardar um pouquinho a irritação dela, você não agradeceria? Tenho certeza que sim. Porque não tem nada pior do que você conviver com uma pessoa que odeia o tempo todo, né? Que está sempre pronta para destruir o mundo, né? Que está sempre pronta para jogar uma bomba no lugar que trabalha, né? Que está sempre irritada. Tem gente que parece que está ligada no 220, né? Brava, né? Lá no Nordeste, elas têm uma expressão interessante, como é que é? Parece um siri na lata. Prende um sirizinho dentro da lata para você ver a agonia que ele fica. O tanto que ele fica louco para sair ali de dentro. Às vezes existem pessoas que são assim também. Fica igual um siri na lata, irritado e bravo. E essa irritação acaba fazendo parte daquela pessoa. Todo mundo já olha para ela sabendo que ela é irritada, que ela é sempre mal-humorada. Pelo amor de Deus. Faz um jejum disso. Começa a se comprometer diante de Deus. Eu não quero mais ter essa cara emburrada. Vou permitir que Deus transforme a minha cara. Vou permitir que Deus transforme o meu humor. Vou lá fazer os meus sacrifícios práticos de quaresma, as minhas orações. Mas vou unir a esses sacrifícios um compromisso de viver melhor. De ser um ser humano melhor. É igual às vezes a gente tem a pessoa que faz sacrifício. Ela não come, ela está jejuando. Mas porque está jejuando, ela fica no mau humor danado. Ela trata mal as pessoas que estão por perto. Ela trata mal as pessoas que conversam. As pessoas que não sabem o mesmo tanto que elas sabem. E aí fica difícil, né? Porque o que vai acontecer? Nós vamos perder a oportunidade de fazer uma ponte entre a restrição e o crescimento que essa restrição pode me trazer. A restrição por ela mesma, tudo bem. Fiquei 40 dias sem comer chocolate. Mas o que que isso afetou no meu comportamento? Eu tenho que fazer uma ponte entre a restrição e o desdobramento dela. A consequência. Fiquei sem comer chocolate, mas alguma coisa tem que ter acontecido comigo. Lá dentro do meu coração. Jesus mesmo falou no evangelho num domingo aí que eu não me lembro qual foi. Ele justamente nos alertava, alertava as pessoas daquele tempo e serve pra nós hoje. Que nós não podemos praticar a religião das aparências. Nós não podemos fazer jejum para que os outros olhem pra nós e digam, nossa como eles são religiosos. Não. A religião que verdadeiramente transforma, e foi isso que Jesus ensinou, e foi por isso que ele morreu, é uma das principais causas da morte de Jesus, foi justamente nos ensinar os passos da religião interior.